De acordo com o livro de Gênesis, após o grande dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam por uma região próxima, de onde teriam recomeçado, e todos falavam uma única língua, no local chamado Vale de Sinar, que mais tarde se tornou parte da Babilônia, e onde hoje fica o Iraque, ali o povo, liderado por um rei chamado Nimrod, resolveu construir uma torre, um monumento tão grande, que chegasse até o céu, mas isso ia contra a vontade de Deus. Então ele fez com que as pessoas envolvidas na construção passassem a falar em línguas diferentes, para que não se entendessem mais e assim não conseguissem finalizar a construção. E então o povo se espalhou pelo mundo. Essa é a origem das diferentes línguas faladas no mundo todo, de acordo com a Bíblia. Na Bíblia apenas é mencionada a confusão das línguas. Sendo assim, existem várias versões sobre o que teria acontecido com a torre. Alguns dizem que Deus destruiu a torre, outros que a construção simplesmente foi abandonada. E há quem defenda que toda essa história, assim como outras na Bíblia, não passa de uma alegoria, para explicar por que as diferentes civilizações falavam línguas diferentes, já que Baber significa simplesmente confusão, em hebraico. Não é o nome da torre que é Babel, como muitos acreditam. E por conta da origem desse nome, hoje em dia toda a cidade em torno da torre também é chamada de Babel. A Bíblia não esclarece o motivo da construção. Sendo assim, existem muitas teorias sobre por que a teriam construído. A maioria defende que o construtor, Nimrod, queria ser mais poderoso que Deus, ou mesmo queria conversar com ele, ou até mesmo confrontá-lo. Por isso tentou alcançar o céu. Outros dizem que o povo tinha medo de um outro dilúvio, ou que a torre seja uma simples representação simbólica da soberba daquele povo, da ambição do homem e da desobediência a Deus. Enfim. E hoje isso é o mais aceito, a visão de que esse mito foi apenas uma tentativa dos povos antigos de explicarem o porquê da diversidade de idiomas. No entanto, existem hoje vários estudos tentando comprovar que a torre realmente existiu, bem como supostas evidências que foram encontradas. No sul da antiga Mesopotâmia, existem ruínas de torres que se ajustam perfeitamente à torre de Babel, descrita pela Bíblia. Muitos arqueólogos relacionam o relato bíblico da torre de Babel com a queda de um famoso templo-torre chamado Etemenanque, na Babilônia, que mais tarde foi reconstruído pelo rei Nabopolazar e seu filho Nabucodonosor II. Outros dizem que a torre foi um zigurate. Os zigurates eram templos em formato piramidal escalonado que existiam na Mesopotâmia. Embora muitos artistas ao longo da história tenham representado a torre como um edifício de arcos interpostos, o mais provável é que ela tenha sido semelhante a um zigurate, já que essas representações têm como base o coliseu romano, que é bem posterior. Existe uma teoria de que a torre de Babel poderia ter sido construída em Eridu, pois nesse local um rei da terceira dinastia de Ur, chamado Amarsim, tentou construir também um zigurate, maior do que os outros, no século XXI a.C. Mas esse zigurate nunca chegou ao fim. Então, de acordo com essa teoria, os relatos sobre essa construção se transformaram numa lenda e teve o local da construção mudado nos relatos depois para Babilônia. Existe também um tablete de argila com escrita cuneiforme, datado de 2500 a.C., encontrado no Iraque e traduzido em 1872, que traz um relato que parece ser um paralelo à história bíblica da torre de Babel. Seu coração se tornou mau. Babilônia submeteu os pequenos e os grandes. Ele confundiu seus idiomas. O seu lugar forte, que por muitos dias eles edificaram, numa só noite ele trouxe abaixo. Outra evidência é uma pedra encontrada também no Iraque, na qual há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo há um texto que diz zigurate, ou Templo da Babilônia. Segundo alguns estudiosos, essa pessoa seria o imperador Nabucodonosor II, considerado por muitos o maior imperador da Babilônia. Ele governou entre 604 e 562 a.C. e foi o responsável pela construção de canais, aquedutos e reservatórios por todo o território do império. Esse governante teve muito sucesso nas suas conquistas, derrotando os hebreus, os egípcios e os fenícios. Foi ele o responsável pelo cativeiro dos judeus na Babilônia. E tem quem defenda que como parte da Bíblia foi escrita durante o cativeiro babilônico, o povo judeu se inspirou nos mitos e relatos babilônicos para escreverem seus próprios. Provavelmente se inspiraram na torre do templo de Marduk, um deus sumério e babilônico. Isso explicaria a origem do mito. Da mesma forma, tem quem defenda que o relato bíblico do dilúvio foi escrito baseado na epopeia de Gilgamesh, escrita milhares de anos antes da Bíblia que também fala sobre o dilúvio. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, que para a maioria é apenas um local mítico, também nunca encontraram evidências que eles tenham existido. Para alguns eles também teriam servido de base para a visão de paraíso dos judeus, enfim. É claro que isso são apenas teorias, não se sabe ao certo. Inclusive, existem muitos debates sobre isso e que nunca levam a lugar nenhum, já que existe uma tendência hoje de as pessoas apenas debaterem para quererem provar, entre aspas, que estão certas e não para ouvir o que o outro lado tem a dizer. Mas isso é assunto para um outro vídeo também, creio eu. Bom, talvez, só talvez, o acontecimento em si tenha sido verdadeiro. Tentaram erguer uma torre, mas não conseguiram. A descrição é que é exagerada. E talvez também não seja propositalmente exagerada, mas sim por conter esse lado simbólico, que representa a ambição do homem. Talvez tenham tentado construir um zigurate maior do que os que já existiam. Quem sabe numa tentativa de imitar ou mesmo superar as pirâmides egípcias. E, pela falta do conhecimento necessário, isso acabou não sendo possível. Muitos dizem também que a torre de Babel foi uma tentativa de construir algo parecido com um arranha-céu, existente hoje em dia, e que falharam no intento. O mito da torre de Babel foi incorporado até mesmo nas teorias do Zecaria Sittin, sobre os Anunnaki. Onde o deus Marduk, que na realidade era um extraterrestre Anunnaki, mas era visto como deus pelos povos antigos, ele tentou edificar uma construção, como uma espécie de troféu ou representação do seu poder, para rivalizar com o deus Enlil, seu tio e líder dos Anunnaki na terra. E que, nessa disputa, a torre foi derrubada. E mais tarde, os povos terrenos, como os babilônios e os judeus, contaram a história, cada um à sua maneira, atribuindo a destruição da torre à fúria de deus ou dos deuses. Mas, apesar de tudo, mesmo com os indícios que eu citei agora há pouco, não existe nenhuma evidência concreta de que a torre tenha existido de fato. É daí que vem a controvérsia sobre o destino da torre. Para alguns, ela nunca existiu, sendo apenas uma alegoria, e por isso não existem evidências. Outros defendem que deus destruiu tudo, não deixando nada da torre, nenhum resquício. Embora isso não conste na bíblia. Essa ideia provém de alguns livros apócrifos, como o livro dos jubileus, e também relatos do historiador Flávio Josefo. Existe ainda uma versão que diz que toda a torre foi destruída por um forte vento. Um vento tão poderoso que fez a torre sumir por completo. O que, no final das contas, as pessoas também acabam associando a fúria de deus. Afinal, o que mais poderia causar um vento tão poderoso a ponto de fazer sumir qualquer vestígio? De qualquer forma, se a torre existiu mesmo ou não, ou caso tenha existido o que aconteceu com ela, é uma das muitas coisas para as quais nós não temos resposta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. mão? Legenda por Sônia Ruberti